Música Tudo está vibrando O teu sonho é feito de energia O teu sucesso é feito de energia Você é feito de energia Então se você é feito de energia Você está no caos Você está na escassez A tua consciência muda e colapsa Uma nova função de onda Você colapsa a prosperidade Você colapsa a riqueza Desde que você saiba como fazer isso E como fazer isso Você pode ter tudo o que você quiser Desde que você saiba pedir do jeito certo Pedir do jeito certo É você aprender com quem já fez o caminho Quando você aprende comigo Quando você está aqui na minha live Quando você está fazendo meu treinamento Quando você vai pro meu treinamento presencial Você está 25 anos na frente do teu tempo Porque é o tempo que eu levei Pra aprender aquilo que eu sei Eu levei 24 anos da minha vida Pra chegar a essas conclusões tão claras Tão precisas E que me fez mudar a minha vida Se isso tudo estiver errado Como que eu fiz isso com a minha vida E com a vida de milhares de pessoas Que você acompanha os depoimentos Não há como Não há como nós sermos os sortudos Por quê? Porque nós estamos sobre as mesmas leis do universo Que você Significa apenas que vocês estão na polaridade contrária Na polaridade contrária Daquilo que você quer Então a partir do momento Que você aprende Com alguém que alcançou aquilo que você quer Você está lendo os livros que ela leu O treinamento que essa pessoa fez Os anos de experiência O atalho que hoje ela sabe Pra você não precisar fazer o mesmo caminho Isso é inteligência vibracional que eu chamo Isso é inteligência consciente De que você é um co-criador da tua realidade Né? Então esse conhecimento Vai te levando a se tornar rapidamente Aquilo que você quer Num curto espaço de tempo Ou continuar aonde você está Pensa daqui 5 anos Se você não aprender a fazer isso Se você não se tornar um co-criador consciente O dono da tua vida Se você não Tiver alguém que te pegue pela mão E que te diga Eu sei qual é o caminho Porque eu fiz Daqui 5 anos Você quer estar no mesmo lugar que você está Daqui um ano Como pode estar a tua vida Se você tomar uma decisão De aprender tudo isso Definitivamente E... Ou seja Tomar uma decisão mesmo De chega Acabou Porque esse é o ponto da mudança É no momento que você comanda o teu DNA Daqui um ano Daqui um ano Quem você pode ser Aonde você quer estar O que é diferente de hoje E um ano atrás Quem você era A vida muda muito rápido Eu em um ano Eu demorei 5 Me alinhando Porque eu não tinha um mestre Eu não tinha uma Elaine Eu não tinha uma treinadora Eu demorei 5 Caindo e levantando Caindo e levantando 5 em depressão suicida Na reta final E eu demorei 10 meses 10 meses Quando eu estava alinhada Para pagar 700 mil em dívidas E nesses 10 meses Eu paguei 700 mil em dívidas E eu comprei um apartamento De um milhão de reais À vista À vista Não... Isso foi em 10 meses Não foram 10 meses Para eu fazer tudo isso Foram anos Foram 25 anos 5 em depressão suicida 5 anos 5 tentativas suicidas 5 anos finais Assim na reta final Mas quando eu entendi Tudo o que eu ensino Foram 10 meses Para quitar a dívida E realizar o sonho Do meu apartamento Porque eu morava Dentro do meu escritório Lá No meio da internet No meio dos computadores No meio dos servidores Com a minha cabeça lá No meio Eu e as crianças No meio de todas as mesas Dos computadores O escritório No meio da cozinha Era lá que a gente morava Então é isso que você abrevia Qual o caminho Que aquela pessoa fez Que é o caminho Que você precisa aprender